Oi gente, eu sou o Jotinho e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera Dessa vez, tô dizendo aqui pra vocês mais um vídeo da nossa série de Minecraft atividade Então antes de tudo, já queria pedir pra você deixar aquele likezão que é muito importante mesmo Pra essa série poder continuar aqui no canal, mano, é sério, tá? Ó, vídeo de ontem vocês não foram ver Tipo, tem vídeo que vocês estão indo ver, tem outros vídeos que vocês não estão assistindo Então galera, vocês tem que assistir todos os vídeos da série Sempre tá deixando muito, 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 muito like Então, bora fuzilar, 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 buguei, mas beleza Vamos fuzilar de like esse vídeo, bora que bora Vamos bater 300 likes aí, eu sei que vocês conseguem 300 likes é tranquilo pra todo mundo aí Então, 300 likes, manda vídeo pra seus amigos, divulga pra geral E vamos bater assim, comenta em hashtag atividade Que eu vou tá dando coraçãozinho no seu comentário, beleza? Bom gente, eu acabei de perceber que tem um bloco faltando ali Que foi na nossa porta do outro vídeo que tava bugado Deixa eu colocar aqui, beleza Porque eu arrumei a porta, eu tive que entrar no criativo pra quebrar a porta Porque quando eu tava quebrando, normal, eu tava crashando o meu jogo Então eu tive que abrir vídeo criativo aqui Só pra desbugar a porta que ele não tava entrando na minha casa, né gente? Então eu tava bugado, isso aí, beleza? Fácil, alguém comentou, mano, pra eu fazer isso, beleza? Outra coisa, gente, eu faço live todos os dias na Steamcraft O link tá na descrição, passa lá, me segue Minha Steamcraft tá na descrição Aí dá lá, dá do vídeo, vê se eu baixar o aplicativo lá Fica sua conta e me segue, mano Me segue, tudo certinho, bonitinho, beleza? Pra você não perder nenhuma live que eu faço lá E outra coisa, eu vou mandar salve pro pessoal que me seguiu no Instagram Assim, como eu sei, não sei se vocês sabem Mas agora eu tô fazendo assim Se você vai desse vídeo aqui, vai lá me seguir no Instagram Comentar aqui, veio pelo vídeo Eu vou mandar salve pra você no próximo vídeo Eu vou falar seu nome no vídeo, fechou? Então bora lá, galera O meu Instagram tá aí na descrição Vai lá me seguir geral Geral me segue lá que eu vou falar seu nome no próximo vídeo, fechou? Então quem não tiver Instagram, já que eu sou Instagram Já me segue lá, ó Só é seguir que eu vou falar seu nome no próximo vídeo, beleza? Então, ó Vou mandar salve aí pro Júlio César É nóis Valeu por ter seguido aí Pro Luiz Henrique Cardoso Pro Douglas Vitor Rodrigues E pro Deixa eu ver qual foi o outro aqui Joale Joale Moreira Foi o pessoal que me seguiu aí Que veio do vídeo da atividade Então vai lá Se você quer seu salve também Quer que eu fale seu nome aqui no vídeo Só me seguir no Instagram Meu Instagram tá aí na descrição do vídeo Sim, arroba canal do Jotinha Só pesquisar no Instagram Você vai me encontrar Beleza, gente? Bom, pessoal No último vídeo da nossa série Basicamente a gente deu um presente Então é pro Kibox É Se você não viu Vai lá ver, mano Eu vou Vou lá vir aqui, ó E vocês vão ver Eu não sei se ele já pegou Acho que não Mas não Ele não pegou ainda Então vocês vão lá ver Qual foi o presente que eu dei pro Kibox É sério Vai lá assistir o vídeo Fechou? Tá aqui, mano É o presentezinho É o presente OP Eu coloquei o Milder aqui Mas é um bagulho muito OP Eu tô falando sério, mano Muito OP Então vai lá ver Que o vídeo tá da hora E também a gente fez Algumas coisas aqui no mapa, né? Putz, Grilo Olha ele aqui, ó Famoso Pac-Man Deixa eu colocar aqui minha Meu bagulho Pera aí One hit Opa Opa Opa, beleza Tá ligado? Putz, vai me ferrar Meu Deus do céu Quanto bicho, mano Aqui Você é louco Tô pegando fogo, bicho Tá O que é isso, mano? Ah, que time Ah, é meio que um baúzinho, mano Louco, louco Beleza Deixa eu ver mais Isso é Bagulho Nether Portal Pente Ó Mais um 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 bagulho pra gente E ver esse bagulho aqui Que fica tocando fogo nas coisas Eu não vou nem pegar Porque ele vai ficar Colocando fogo em tudo Já mexi Essas paradas aí Ah Mas beleza O que que eu vou fazer nesse vídeo? Sim Nesse vídeo Nós iremos fazer a armadura do Flash Eu vou voltar a focar nas armaduras aí Dos heróis E o Flash é um herói Tipo Que eu curto bastante Então Eu decidi fazer a armadura dele aqui Olha isso, mano O bicho tá louco, mano Tocando fogo em tudo Bom Pra mim fazer a do Flash Tá aqui, ó Tá Eu vou precisar desse Lime Stone Ah E Tipo Itens fácil, mano Lã 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 vermelha Também preciso E lã branca Pra eu poder fazer Aquele aparadinha ali Se pá, mano Deixa eu guardar esses itens aqui Mano Tá muita coisa no meu inventário Deixa eu guardar isso tudo aqui Beleza Pronto Aqui, ó Boa Se pá Eu já tenho essas lãs aqui, galera De outro vídeo De outro vídeo Do outro vídeo De outro herói Que eu já fiz Não lembro Tá tudo desorganizado Eu tenho que transferir isso tudo aqui pra baixo E ainda não fiz isso Eu acho que eu vou fazer uma live de Minecraft atividade Vocês querem uma live de atividade? Aí eu organizo essas paradas Converso com vocês Na assinatura na live e tal Quem quer a live Como é essa hashtag live Fechou? Que aí eu vou saber se você quer ou não Mas beleza Eu preciso de lã, galera Um bloco de iron Um bloco de quatro Putz, será que eu não vou ter lã, mano? Isso aqui eu vou precisar Eu sei que eles vão produzir Vou precisar também disso aqui Beleza E vou precisar também Da lã mesmo, né? Da lãzinha bonitinha Que provavelmente Eu tenho que ter lã Se eu não tiver lã Eu vou falar tipo Que tipo de pessoa não tem lã No meio dessa série Tipo, né? Eu tenho certeza que eu não tenho lã Acho que nesses baú deve ter Nesses baú aqui Que é o baúzão do aqui Ah, eu já tenho até O bloco que eu preciso, mano Meia, agora Dá pra duplicar? Dá pra duplicar Vou colocar aqui, ó Vou jogar aqui, galera Se liga Putz, dá pra pintar, não Como é que pinta? Ah, eu tenho que fazer lã vermelha Pra ir fazer aquela outra Beleza Pra fazer essa Essa topzona aqui Cadê meu crushing table? Eu tenho que vir aqui, ó Cadê? É isso aqui, ó Ih, rapaz, não dá não Não dá não, galera Não tem que multiplicar a lã aqui, ó Contiplica a lã Tá bem Beleza Tá bom? Meu Deus do céu Isso aqui é descontrolado, mano Juro Aqui, ó Acho que já tá Foi Agora eu acho que já consigo fazer Essa paradinha aqui, ó Essa daqui, ó Boa Eu fiz 20 E tá, faz mais Pronto 30 e 6, mano Se precisar já tem Se precisar já tem Eu vou multiplicar esse minériozinho Tá aqui, ó Eu tenho aqui ele no baú Que eu tinha minerado Tivagado ele Já pro vídeo aqui tem 4 E eu vi que dava pra minerar Então tipo, não me preocupei tanto em ir atrás de muito, né Só vim aqui, ó Dá pra multiplicar Tudo bonitinho Tudo GG Ó, um pack Nossa, eu tô com muito isso aqui Show Ah, que agora que eu preciso, galera Eu preciso Ahn Dez Isso daqui Isso aqui eu já tenho, né Beleza E eu preciso agora De... De quê? Isso aqui Ah, isso aqui é fácil, mano De fazer Peraí Vou ver aqui Dá pra fazer aqui? Será? Nessa crafting table? Será que eu vou fazer nessa? Não precisa dar Da outra ali, mano É sério isso? Porque a do vampiro eu fiz na outra, né Não sei o que você... Não deu pra fazer aqui, tranquilão Show Show, 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 mano Já que deu pra fazer aqui, né A gente já não precisa se preocupar nisso Então vamos lá, ó Vamos colocar aqui Vamos fazer o capacete do flash Olha só, bonitão Esse flash é o flash tipo, né Raizinha, assim Não tem um flash normal, bolado lá Que a esquema é mais escura Não sei porquê, mano Deixa eu tirar isso aqui Beleza Aí agora eu preciso fazer o peitoral Cadê o item que eu fiz Isso aqui do flash Ué Eu não tenho feito um... Eu já tinha feito um item, mano Eu já tinha feito um item Cadê ele, mano Ele bugou Oxi Ué Eu não tinha feito, galera Isso aqui Eu fiz ele Ah, é Realmente é lá naquele outro, galera Não é aqui Tem que ser aqui, ó Porque não tava... Não dá pra fazer além, não, galera Agora eu entendi Porque não dava Mas beleza Vamos colocar aqui, ó Três... É por isso que sumiu Nem peguei, né E aí a gente coloca aqui E aqui, ó Aí Agora sim Boa Agora sim, galerinha do bem Galerinha do bem Galerinha do bem Tá Caraca, vai me fazer um anelzão Muito louco Tá, não sei como é que funciona esse anel Calma Vamos fazer... Vamos por partes, né, gente Vamos por partes Porque senão eu me empolgo E tipo, se eu me empolgar Eu já fico tipo louco Eu quero fazer tudo E... E acabo não fazendo nada Mas beleza Capacete Show Vamos lá Peitoral agora Hum... Preciso fazer dois blocos disso aqui Beleza Um aqui Mais um aqui Beleza Dois blocos disso aqui Ai Esses aqui não faz aqui, não Esse aqui não faz aqui, não Vixe que bagulho fresco, mano Sério, mano Bagulho cheio de frescura, mano Tem que fazer Um aqui Um não dá Outro não dá Eu não entendo isso Tá Um, dois Pronto Pronto Já pega isso aqui tudinho Bonitinho E nós vamos virar Além de ser o cara mais forte do jogo Tipo que eu imortal Que eu tenho velocidade da de vampiro Mas eu só tô fazendo o flash Porque eu curto muito o flash Então galera Vocês até podem comentar O que vocês querem aí Pra me fazer, tá ligado Qual skin aí de herói Vocês querem que eu faça na série Que aí eu vou tá fazendo, beleza Mas beleza Coloca aqui Coloca aqui Boa Peitoral do flash Calça Puts, mais um bloco, mano Pra que não fiz outro Pra que não fiz outro, né galera Porque eu não tenho feito um... Tá, transforma isso tudo em bloco, mano Vai Depois eu Só desmanchar, mano Pronto É, fez um Na hora que No momento que eu quero que eu faça mais de um Ele não faz, né Mas beleza Show Colocamos um bloco aqui Colocamos um aqui Outro aqui Dois aqui Que eu já tenho E dois aqui Ué Red 1 Red 1 Red 1 Ué, não é isso não Red 1 Ah Isso aqui tá Essa lanta normal Esse daqui Que é a bonitona Aí Boa Boa Jamada É a fa... Meu Deus do céu Mais bloco disso aqui, mano Eu falei que era pra me fazer tudo Falei que era pra fazer tudo Aqui Agora foi tudo, né mano Toma Toma Pede mais bloco Pra tu ver Tá, deixa eu ver como é que faz a bota Beleza Coloca dois aqui E outro aqui Boa, galera Tamo Com a nossa armadura do flash pronta Vamos tirar essa daqui E vamos colocar ela aqui E boa Ué Sério isso? Ué, é sério que tá Tipo Cadê a... Cadê a velocidade, mano Ah, eu acho que eu tenho Meio nos controles Peraí, vamos vir aqui, ó Controles Ah, temos que achar os controles Aqui, galera Pra poder funcionar Porque senão Não vai funcionar, né Ah, reseta Deixa eu colocar aqui, ó Putz, mano Peraí Ah, coloca Y aqui Doni Beleza Y Não vai, mano Será que eu tenho que fazer aquele Anel lá? Vamos fazer esse anel aqui, galera Esse anel aqui, putz, mano O anel é Minha vida toda, mano Realmente Acho que eu vou ter que fazer esse anel aqui, gente Eu acho que eu Putz, grilo Eu acho que eu vou ter que fazer esse anel É esse anel É a armadura toda Será? Eu não sei, galera Comenta aí, mano Comenta aí Como é que eu faço Se eu tenho que arrumar controle mesmo Porque eu não tô entendendo, ó Não vai, mano Não corre Não é rápido Não entendi, mano Será que eu tô com fome? Será que é por causa disso? Deixa eu ver É, não mudou nada Deixa eu ver, mano Eu juro Eu quero saber, mano Eu quero testar mesmo Do flash Comenta aí, galera Como é que eu faço, mano Que eu juro Tá, isso aqui não é? Tá, vou colocar aqui Habilidade Sei lá 2 H Não, H não é Mano O H O H tá dando com Fusão com outro E a mod Tá tudo louco, mano Isso aqui é muito mod Pra pôr pro botão No coisa, tá ligado Tá, vamos colocar isso aqui Y Beleza Doni Y Ó, pera Aê, galera Aí sim Nossa, mano Olha Galera Virei o flash Virei o flash, mano O zicão Zicão Nossa, mano Tô muito rápido Pera aí Como é que para, galera? Pera aí Será que parou? Não sei, mano Não sei como para, não, galera Tá Vou aproveitar Não tem ninguém no servidor Vou deixar a noite Só pra me deixar uma parada aqui, galera Tá, M7 Night Beleza Vou colocar de vampiro Ficou noite, ficou Ah Pra me ver se é com essa tecla Que eu vi Aquela bagulhão lá Que vocês falaram Deixa eu ver Y É, não é não, galera Não é Mas, gente Vou ficar com esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Da nossa nova armadura Do flash Eu vou fazer um local Aí, mano Nossa, ó Eu sou rapidão Olha os bichos Eu trolei Nossa, tô muito forte, galera Eu juro Muito rápido Muito forte Mas, é isso Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês curtiram Deixa seu like Porque agora eu me tornei O mais rápido Do mundo Aqui Fechou? Então, galera Deixa seu like É nóis Valeu Comenta mais armaduras E eu Fui